Moçambique localiza-se na costa da África Austral. E segundo o censo comum de 2017, Moçambique tem cerca de 32 milhões de habitantes. E além disso, Moçambique tem um salário mínimo de 5.800 meticais. E o produto interno bruto é de cerca de 16 milhões de dólares. Em 2020, Moçambique foi considerado o centésimo décimo maior exportador do mundo com mais de 5.9 milhões de dólares em mercados e serviços. Então hoje, iremos apresentar para vocês a riqueza oculta de Moçambique. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E se também, seja membro do canal por dois reais que você estará ajudando a este canal financeiramente. Boa pessoal, meu nome é Edson. Sejam todos bem-vindos e amassam um vídeo aqui no canal do meu colega Edson. Se preferir que eu esteja um canal aqui no YouTube, então vá lá para dar uma conferida e dar aquela força. Em primeiro lugar, pessoal, o que mostra uma riqueza extensa em Moçambique são recursos naturais. Moçambique é um país rico em petróleo, gás e carvão mineral. Além disso, é uma costa extensa que proporciona diversas oportunidades para o caso de exploração e exportação. E além disso, pessoal, muitos russos estão exportando gás natural de cada Moçambique para a Rússia. E além disso, também estão explorando, ajudando na exploração lá em Cabo Delgado para poderem reutilizar nos seus países. Apesar de que aqui é bom saber que o gás não está tão caro, né? Está um pouco assim, acessível. Mas é para quem tem dinheiro, né pessoal? E além disso, também temos a vertente de carvão mineral. Carvão mineral, a Vale também está no Brasil. Então, a China, há um tempo, comprava muito carvão mineral. Não sei se atualmente compra e além disso, parece que lá em Tete, né? Parece que já não tem muito carvão mineral. O comércio também está fracassando, apesar de que é uma província que tem muito dinheiro nesse caso. O segundo ponto é a agricultura produtiva. O país possui vastas áreas de terras férteis, aparecendo assim uma agricultura diversificada. E produtos como o caju, cana de açúcar e outros produtos agrícolas contribuem para o desenvolvimento do setor agrícola. Então, é isso, Al. Eu te referi que aqui em Moçambique, segundo estatísticas, cerca de 80% da população vive na base da agricultura. Isso é, a agricultura aqui em Moçambique é a base do desenvolvimento. E além disso, também, por exemplo, antigamente os portugueses também exportavam a cana de açúcar para poder enriquecer Moçambique. Apesar de que atualmente Moçambique não exporta tanto. Já açúcar também prejudica a saúde, mas de uma maneira não assim, né pessoal? E eu te referi que uma das potencialidades agrícolas aqui em Moçambique é a produção de chá na província de Zambésia, a distância de Gurú e a produção de macadâmia. Em terceiro lugar, pessoal, é o potencial energético. Moçambique possui considerável potencial para a geração de energia hidroelétrica, com rios como o rio Zambésia. E aferir que o investimento neste setor contribui para a oferta de energia e pode impulsionar o desenvolvimento de Moçambique. Apesar de que a nossa energia é levada de cá de Moçambique para a África do Sul, depois é transformada, depois é devolvida aqui no nosso país, a energia está extremamente cara para a gente, uma vez que nós somos produtores de energia. E a África do Sul não é produtora. Então, neste caso, a energia estaria mais cara na África do Sul, estaria mais barata para a gente porque a gente é que produz. Mas, infelizmente, a energia está cara aqui no nosso país. E falando que investimento neste setor contribuiu ali para a oferta de energia, é de referir que o governo está, felizmente, a levar a cabo um projeto de expansão da rede elétrica para as zonas recôndidas aqui do país. Isso é mais para o interior do Moçambique. É um projeto que vai iluminar quase todo o Moçambique. Além disso, o projeto é energia para todos. O quarto ponto pessoal é o turismo exuberante. As paisagens naturais e deslumbrantes, como as praias tropicais, os parques e reservas nacionais, fazem de Moçambique um grande destino turístico e ainda atraente, gerando, de certa forma, receitas para dentro do país. E falando ainda dos parques nacionais, temos em destaque o Parque Nacional da Gorongosa. Com certeza você já ouviu falar desse parque em algum lugar. Quer dizer, o Parque Nacional da Gorongosa é uma das maiores histórias de conservação da vida selvagem aqui no país. Exatamente isso. E além disso, também tem um ponto que eu gostaria de aferir ou dizer que é uma parte extremamente negativa para o nosso país é não saber aproveitar o turismo para gerar receita significativa. Se soubessemos usar o turismo, eu acho que estaríamos minimamente ricaços mesmo com isso, pessoal. Por exemplo, se formos a ver um país como o Portugal, o Brasil, a Angola por vezes, né? Utilizam essa parte para poder gerar muita receita para o seu estado. Eu acho que iria proporcionar o nosso país. Apesar de que é uma riqueza oculta, nem muitos é que falam sobre esse lado de Moçambique ser rico por causa do seu turismo exuberante. E de seguida, vamos falar de localização estratégica. Sua localização na costa sudeste da África confirma Moçambique uma posição estratégica para o comércio marítimo. Facilitando, de certa forma, acesso a mercados globais, impulsionando atividades comerciais e logísticas. E estas foram as cinco razões de que realmente Moçambique é um país rico e muita gente tenta ocultar isso, passando pano, dizendo que Moçambique só tem pobreza, né? Nesse caso. Apesar de que essa riqueza não é internamente explorada, mas acredito que nos próximos anos isso vai mudar. Basta, Gerson, ser presidente. E além disso, atualmente Moçambique é considerado o sétimo país mais pobre do mundo por causa do índice baixo de produto interno bruto per capita. Eu não sei o que realmente significa isso, porque eu não sou um economista. Só queria trazer esse mero conhecimento para vocês e tentar explorar esse lado rico de Moçambique, nesse contexto pessoal. E acreditamos que alguns anos, daqui a cinco anos, Moçambique poderá explorar essas riquezas que nós temos aqui de uma maneira boa, significativa. Sobre cultura moçambicana, sobre muitas coisas interessantes aqui dentro do país, eu mostro para vocês como são as cidades aqui dentro do país. Então, para não estar aqui falando muito, clica no link aí na descrição do vídeo e vai lá dar uma conferida. Não se esquece de deixar aquela força. Eu acredito que ontem vai se arrepender. É isso aí, meu irmão, pessoal. Passem do canal dele. Estava aqui a editar este vídeo e acabei notando que aquele problema de som ou de áudio é no meu celular. Então, eu estou aqui para falar com vocês, né? Então, eu estou aqui para falar exatamente com vocês, pessoal. E pedir a vocês para que assistam todos os meus vídeos até no final. E assim, você estará ajudando. Não pulando anúncio. Estará ajudando, né? Para no final deste quarentemente mês aqui. O mês que se avizinha, neste caso, o fevereiro. Eu vou poder comprar meu microfone. Estou muito ansioso para poder comprar o mesmo. Quero comprar um microfone não profissional, um normal, né? Tipo, chama-se BM800. Então, eu quero que você contribua assistindo meus vídeos. Deixando o like, visualizando meus vídeos. E assim, iremos melhorar no áudio daqui do canal. Quero pedir minhas sinceras desculpas. Acabei notando isso hoje, felizmente. E eu quero pedir minhas sinceras desculpas. Eu acho que é um momento que o meu telefone para e começa a causar esse bug de áudio, né? Nesse contexto, pessoal. Então, tendo um microfone assim, tipo externo. Irá facilitar, irá auxiliar para que o meu trabalho possa ocorrer de uma maneira boa e surreal. E então, eu conto com a sua ajuda. Deixando o like, se inscrevendo aqui no meu canal. Não quero pedir nada de ninguém. Não doem nada. Não tenho pix, não tenho nada. Não quero nada de ninguém. Mas apenas me ajude visualizando os meus vídeos. Me ajudando para que o meu canal possa crescer. Este ano, minha meta é de, pelo menos, chegar a 50 mil. Se eu chegar a 50 mil, acho que foi enlouquecer. Foi em maluquecer, pessoal. Porque meus sonhos, desde muito. E eu queria ser, não queria ser youtuber, na verdade, né? Mas, enfim, foi numa praia em que eu caí. Estou me adaptando constantemente. Estou trazendo aqueles conteúdos que eu literalmente gosto. E o meu pessoal também gosta de ver. E isso é muito positivo para mim. E muito obrigado a todos aqueles que me assistem. No meu coração. Então, me ajudem aí, pessoal. A chegar aos 50 mil inscritos. E me ajudem com visualização. Like. Comente qualquer coisa. Mesmo dizendo. Edson, vai tomar banho. Eu serei muito grato. Então, comente. Estamos juntos. Muito obrigado por ficar até aqui. Até numa próxima oportunidade. Até agora. Até agora. E aí Tchau. Até agora. Tchau.